Grande parte do mundo observou nesta sexta-feira o eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos. O fenômeno ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se aliam de forma que a Lua passa pela sombra da Terra. Em um eclipse lunar total, a Lua inteira fica coberta pela sombra da Terra, chamada de Umbra. O show celestial viu o disco lunar quase completamente envolto em sombras enquanto se movia atrás da Terra. Durante o fenômeno, a Lua adquiriu uma coloração avermelhada. O espetáculo foi visível para toda a América do Norte e partes da América do Sul, além da Polinésia, Austrália e Nordeste da Ásia. O eclipse desta sexta-feira tinha duração prevista de 3 horas, 28 minutos e 23 segundos, e deve ser o mais longo desde 18 de fevereiro de 1440, que durou 23 segundos a mais. De acordo com a NASA, um fenômeno tão longo só vai ocorrer novamente em 8 de fevereiro de 2669. A Lua é um fenômeno tão longo só vai ocorrer novamente em 8 de fevereiro de 1560. A Lua é um fenômeno tão longo prazo. A Lua é um fenômeno tão longo prazo. A Lua é um fenômeno tão longo prazo.